Essas são as primeiras imagens da cidade de San Diego. Cidade de San Diego. Uma maravilha. Uma maravilha. Ela chega a ser ticana ou não? Pô, não chega a ser ticana, mas é uma mistura de tudo, brother. Tudo que você imagina, você vai encontrar aqui. E é bacana mesmo. Agora estamos tomando o sol na California para produzir as nossas chimpérias. Não se complica, não se complica, não se complica. Não se complica, não se complica, não se complica. Não se complica, não se complica, não se complica. Não se complica, não se complica, não se complica, não se complica. Não se complica, não se complica. Pra que você faça, sempre, agora... A saco de 36 anos, e como você passa fronteira, porque a gente vai se gıyor muito bonita. Não, 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 não. Vagabundagem está chegando aqui em Chihuahua, operação Jitsu, vai ver o que é, o contato difícil, é bom mesmo, esse é uma marguerita, essa mulher é verdadeira, é uma verdadeira marguerita, é bom? Fernanel, está aqui, quais são os planos? Fernanel, está saindo aqui de San Diego, pegando o trem, vamos até Flagstance, e lá a gente vai no Parque Nacional, no Grand Canyon, depois a gente contorna as rochosas pelo lado de dentro, bem para o interior dos Estados Unidos, e agora a gente vai ver cenários celebrantes, até chegando aí, porém, porém, é um rolê, não é? Caciuge! 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 A mulambagem chegou! A mulambagem chegou, fronteira agora, Estados Unidos, México, Tijuana, arriba, clandestino! E vamos cair, galera! Vamos lá! A galera chegou aqui sem banhoé nenhum, rapaz! Não foi necessário! Agora é hora de ver como é que se faz! Eu quero ver a verdadeira viva zapata! Eu quero tomar viva zapata! F世界 da Vias, Brasil, 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 Brasil! Ahhhhhh Ein действい